Não precisa Carveria Ninguém nos policia Não vamos andar na via Aacağızem à família Não precisa Carveria Ninguém nos policia Não vamos andar na via Pra deirairia Não precisa Carveria Ninguém nos policia Não vamos andar na via Se o corpo, se o corpo, se o corpo é da mulher Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser Ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser Se o corpo, se o corpo, se o corpo é da mulher Se o mundo fosse cheio de sapatão Sem a revolução, revolução mais sapatão Se o mundo fosse cheio de sapatão Sem a revolução, revolução mais 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 sapatão Se o mundo fosse cheio de viado Se o mundo fosse cheio de viado Se o mundo fosse cheio de viado Se o mundo fosse cheio de viado